Alô, Carpino Quem tá feliz é mancha a mão pra cima Bate na palma da mão Beijo, Paulinha É de Rio de Janeiro Eu não consigo entender Porque mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma Há de amor que eu sempre quis Quero ouvir você já Você Estou gostando de ti É de Rio de Janeiro Um sério Do meu jeito Não tem jeito, né mexe Do meu jeito Do meu lado Do meu gel Oh, não tem quem tá feliz A próxima é a mão pra estar com a mão na mão Uh! Uh! Os rostos canterrâneos da Bahia Grada e cansação, um beijo Uh! Os nordestinos, prazer de A piranha! Uh! Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gata e a moça Que eu sempre quis É gostoso ouvir vocês Quero ouvir todo mundo Você Estou cansado de dias Quero ouvir Oh, do meu jeito Oh, do meu jeito Quero ouvir Oh, do meu jeito Yeah Oh, oh Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito não Sinto-se Sinto-se de todos Abraçados, beijados Obrigado, gente linda Obrigado, Capirão Uh! Olha, gente linda Que Deus abençoe Fiquem com Deus sempre Papai do céu Ilumine a vida de cada um de vocês Com muita saúde Muita paz Muita alegria Com muita solicidade Fiquem com Deus no final Obrigado Tchau, Tchau, gente linda Obrigado pelo carinho Obrigada, meu Deus Um beijo especial no coração De cada um de vocês E até a próxima Se Deus quiser Jó Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau